Porque agora eu vou ficar aqui pertinho de você e quero convidar ela. Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida pode vir pra cá porque ela é a sortuda que ganhou aí os 500 reais da promoção Pix Verde e Amarelo. Dona Maria Aparecida, seja bem-vinda ao TVC agora. Por favor, Márcia, aí Dona Maria. Israel, ela participou, foi do Alô Cultura, não foi? Alô Cultura? Foi. Alô Cultura. Todo dia sintonizada na cultura aqui? Sim, todos os dias e na TVC também. Olha lá, olha lá, ela foi assim, não sei não. Estava acompanhando o sorteio? Não, eu estava trabalhando. Oh, tudo bem. E aí, como você ficou sabendo? Fiquei sabendo pelo meu sobrinho. Ele estava assistindo? Estava assistindo a cultura, aí ele falou pra mim, tia, você ganhou. Acreditou? Acreditei, opa, tem que acreditar, né? E aí, veio em boa hora essa grana? Veio, veio em boa hora. Já sabe como vai usar? Pagar umas continhas, né? Eita, essa é a vida do brasileiro, né? Brasileiro, a gente entende. Quando pega um dinheiro ESC, vai fazer pagar a continha. Você não, né, Israel? Você vai gastar. Vou sim, pagar as minhas contas. É, o Israel gasta, gente. A bonita aqui só gasta o cartão, passando cartão, passando cartão. Agora, Dona Maria, pra quem tá aí nos assistindo, nos acompanhando, deve ou não deve participar? Sim, com certeza. Acreditar, assistir, né? Partilhar e acreditar que vai ganhar. Eu acreditei e ganhei. R$ 500,00. Muito bem. Bem boa hora. Que bacana, Dona Maria. Obrigado por você acreditar na promoção Pix Verde Amarelo, mais uma promoção do grupo RCN. A gente fica muito feliz quando essas pessoas lindíssimas vêm aqui até a nossa casa nos visitar e ainda levam... Uma graninha. Não faz me rir. Toda a gente liga. Dona Maria, muito obrigado. Faça um bom uso do dinheiro, que a senhora pague suas contas. Mas a senhora guarda um pouquinho também pra fazer um negocinho na sua casa, tá bom? Sim. Pode sair por ali. Pode sair por ali. Comprar um presente, tem que comprar um presente, claro. Muito obrigado. Pode sair por ali.